O Campeonato Nacional de Kickboxing terminou este domingo. Para a história fica o número recorde de participantes e a afirmação da modalidade no panorama desportivo nacional. O Campeonato Nacional de Kickboxing chegou ao fim neste domingo. As bancadas do pavilhão multiuses de Odivelas estiveram lutadas naquele que foi o último dia de uma edição que foi histórica. Passaram por aqui perto de 300 e tal clubes, 1.200 atletas por Odivelas e só demonstra que o Kickboxing continua vivo, vai crescer ainda mais. Isto está a ser um autêntico sucesso, já estamos aqui a breves momentos de acabar este dia de hoje e o balanço só pode ser uma coisa, um verdadeiro sucesso. O Kickboxing é uma modalidade com muito talento em solo português. Nuno Margaça comprova-o ao fazer uma comparação, no mínimo, peculiar. Hoje, nesta data, não é uma boa altura para nós estarmos a comparar ao futebol, mas eu costumo dizer que estiando os Ronaldos do Kickboxing, nós estamos dezenas, porque nós temos alguns campeões do mundo em Portugal, portanto, mais de 10, certamente, e que ao longo destes 2, 3 anos temos tido várias medalhas de Odivelas. Depois do sucesso desta edição do Campeonato Nacional, Nuno Margaça mostrou-se otimista para o próximo ano e até fez uma previsão. Eu vou já tirar o número para 2025, irá ter 1.500 atletas em jogo e, certamente, terá que ser disputado em 3 dias, porque um fim de semana é completamente impossível, mesmo com 11 áreas de jogo, como nós assistimos aqui no Multiusos de Odivelas. O Kickboxing está a afirmar-se cada vez mais no panorama desportivo português. E, apesar de o fim de semana ter sido dedicado à consagração dos novos campeões, a modalidade foi a grande vencedora.